Fala pessoal, Renan aqui da Loto Mais Fácil para mais um vídeo no canal, hoje para trazer aquela análise pós-final zero, vamos falar tudo o que aconteceu na final zero nesse sorteio aí que, pessoal, eu sei que parece fácil, mas é difícil e hoje vem aqueles resultados que a gente não gosta, eu sou um que não gosta quando vem esse tipo de final, esse tipo de início, tá? Então eu vou falar tudo sobre o que eu acho desse resultado hoje, então fica aqui e não esquece, se é novo o canal, se inscreve no canal, tá? Ativa as notificações para não perder a gente de vista, hein? Às vezes você gosta do canal, mas nunca mais vê o canal porque não se inscreveu ou porque não deixou o like, então deixa o like aí que é muito importante para o canal e assim, mesmo que às vezes você não é inscrito, o YouTube como você deixou o like, ele te recomenda mais vídeos nossos, mas o importante mesmo é que você venha e se inscreva aqui no canal e a gente está rumo aí aos 110 mil inscritos, tá bom? E você que já é fã do canal, já conhece, já sabe o que tem que fazer, hein? Tem que compartilhar esse vídeo, tem que deixar o like porque assim dá 100 vezes mais sorte, pessoal, porque a gente está precisando é de sorte, eu vou te contar uma sorte do tamanho do mundo, perguntei para o pessoal se eu estou olhando certo para a câmera, né? Não me esquece, não esquece de me avisar, pessoal. Então vamos lá, vamos falar, vamos falar do que aconteceu hoje, deixa eu ver a tela, tá aqui, E, ó, antes de falar o que aconteceu hoje, pessoal, eu vou fazer um, ó, antes de falar o que aconteceu hoje, eu vou fazer um convite especial para amanhã, hein? Amanhã, pós-final zero, a gente tem o nosso bolão que se chama Filtrado 14, tá? Por que é Filtrado 14? Porque é a matriz 14 pontos garantidos que a gente vai fazer na independência, né, pessoal? Já pensou? A gente já sai com 14 pontos na independência desse ano. Vai ter bolão com 20 dezenas? Vai ter bolão com 20, vai ter com 19, vai ter com 19, mas tem que ter o 14G lá porque ele é muito forte e já sai com 14 pontos, né, pessoal? É uma dezena do grande sonhado prêmio de 15 pontos na independência, né? A gente tá atrás desse prêmio de 15 pontos na independência porque a gente já tem os 15 pontos no concurso 2600, né? E pra ter no currículo da loto mais fácil, tem que ter uma loto fácil na independência. E a gente vai muito forte esse ano, vamos quebrar recordes aí, tenho certeza. E vai quebrar recordes também esse ano. A dupla cena já começou, pessoal, quebrando recorde de estimativa de prêmio, hein? Então, esse ano vai passar aí tranquilamente dos 200 milhões aí a loto fácil na independência. Uma coisa importante que eu ia falar, então, eu ia falar do nosso 14 Filtrado, né? O F14 aqui, deixa eu colocar ele na tela pra vocês. É esse bolão aqui, pessoal, F14. São 339 jogos de 15 dezenas. E por que F14, pessoal? Porque ele tem um fechamento de 14 pontos filtrado, tá? Então, vamos usar os principais filtros para potencializar os nossos 339 jogos, hein? Então, o que que é potencializar? A gente vai pegar a nossa matriz de 50 mil jogos e vamos tirar os padrões lá que não acontecem com tanta frequência, né? Então, eu vou tirar dois Fibonacci, vou tirar um Primo, vou tirar sequenciais do 1 ao 15, né? Porque uma estratégia de 14 pontos garantidos, ele tem que ter esses jogos para garantir os 14 pontos. Quando a gente filtra, a gente não tem mais essa garantia. Então, o 14 Filtrado, ele é mais assertivo, né, pessoal? Se acontece aquilo que a gente filtrou, a premiação é muito mais benéfica, né? Do que a gente vinha utilizando lá no nosso bolão 12G, né? O bolão 12G é muito bom, mas a gente tem obtido muito mais resultados aí com o F14, né? Que é um fechamento muito mais forte do que o próprio 12G. Até agora, a gente não pegou menos de 12 pontos aí no 14 Filtrado, hein? A gente já pegou 13 pontos várias vezes, chegamos perto aí dos 14 e eu sei que daqui a pouco vai pegar os 15, pessoal. Basta encaixar certinho lá os filtros. E aquilo que a gente fala aqui no canal, qual que é a melhor estratégia pessoal para se jogar na loteria? É a estratégia que é registrada, porque a estratégia registrada é chance de 15 pontos. Então, deixa eu colocar aqui para vocês a análise, né? Então, não esquece, link na descrição aqui ou fixado nos comentários, se eu não me engano vai estar fixado nos comentários, É o link do F14, tá? Então, vai ter o F14 aí de especial para amanhã. E tem todos os nossos bolões de amanhã, né, pessoal? Tem o Automania, 16X, 14F, foi muito bem hoje. O 30L também. Ah, deixa eu ver lá. E é isso aí, deixa eu vir para a tábua da sorte, vir em planilha de análise, vir para a Loto Fácil. O pessoal deve estar curioso aí em saber como que a gente foi nos nossos bolões de hoje. Com esse final que veio aí, a gente passou perto, pessoal. O bolão de 18 dezenas que eu falei no vídeo anterior foi muito bem hoje. Quase, quase a gente leva os 15 para casa. Mas, como vocês vão ver aqui, o resultado não foi simples, tá? Deixa eu colocar aqui os últimos 25 concursos para quem gosta de ver, ó. Está inteiro aqui na tela, pessoal. Do 46 até o 70. Então, tira o print quem quer fazer análise aqui de movimentação, tá? Então, vamos lá? Então, olha só esse resultado, hein? Dezena 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21 e dezena 23, né, pessoal? Dezena 23. Finalizar na 23 não é algo que a gente goste bastante, né? A gente não gosta quando vem final 23. Os mais comuns, né? 24 e 25 na maioria dos concursos. Também vem o início 2, ok? Início 2, beleza. Agora final 23. E essa coluna aqui, ó, inteira, cheia, hein? Quase, quase que fez um desenho aqui, hein, pessoal? Ó, se não vem a 23 e nem a 21 e vem a 16 e 17, tinha feito um círculo e um risco no meio, né? Já pensou? Então, veio aí com 8 repetidas, 10 na moldura, 8 pares, 7 ímprias, 6 primos, 5 fibonacci e 6 múltiplos de 3. Já abriu o nosso ciclo, né, pessoal? Agora a gente tem um ciclo aí aberto, o 588, que veio, tem a dezena 1, 5, 7, 9, 14, 16, 17, 22, 24 e 25 agora. Esse ciclo tá bem complicado aí pro próximo, hein, pessoal? Na maioria das vezes vai vir de 5 a 6 dessas 10 dezenas aqui. Mas tá bem complicado. Se eu te falar que eu tô com muita dúvida aí na abertura do ciclo, não vou tá mentindo, né? Porque não temos... tá tudo muito embolado agora nesse momento. Mas eu confiaria aí numa dezena 2, dezena 7... Hum, tá complicado, ó. Mas eu acho que dezena 9 é uma boa dezena de ciclo. É... falhou o máximo duas vezes. Então o maior atraso dela ainda é 2. Pode ser a dezena 9. É... 22. Ah... cara, difícil, hein, pessoal do céu. Vou deixar aí a dica pra vocês aí. Porque não tá fácil. Então vamos lá tentar prever alguma coisa no próximo concurso, pessoal. Essa parte é muito importante. Falar aqui que a gente tenta fazer uma... São tendências, né, pessoal? Tendências é diferente de probabilidade. Probabilidade é uma coisa, tendência é outra. Quanto mais vai passando o tempo, mais algo vai ficando com uma tendência mais forte. Então, tipo, vou ser bem simples, né? Se tem uma probabilidade de vir de 30% vir em 7 pares... Vou dar só um exemplo. 30% tem uma média ali. A cada 3 concursos aparece 7 pares. Ela vai falhando e quanto mais vai falhando, vai ficando mais com uma tendência mais forte. Entende? A gente tem a probabilidade, que é uma coisa matemática, e tem a tendência, né? A tendência de vir aí cada vez que vai falhando, vai ficando mais forte aí uma questão igual das 7 pares. Então a gente aqui tem a... vai fazer a análise de tendências que pode estar acontecendo no próximo concurso, tá, pessoal? Então vamos lá. Ninguém tem a bola de cristal aqui, que nem a gente sempre fala. Se eu soubesse que ia vir o final 23 aqui, eu tinha fixado o final 23. Teria fixado aí início 2. Mas como a gente não estava esperando isso, e a loteria é jogo de azar, né? Tem que ter sorte para ganhar, tá? Eu tenho certeza que muita gente ganhou nessa final 0 aí. Difícil vai acumular, né? Eu acho que não acumula. E a gente vai tentar na próxima, né? E já no próximo concurso também, tá, pessoal? Vamos para cima. Vamos lá tentar fazer a nossa previsão para o próximo concurso. E olha só. Veio 8 pares, veio pela primeira vez. A gente tem tendências aqui agora de 9 pares. Tá ok. E 6, né? Para pares é um pouco complicado, né? Mas eu ficaria aqui nas maiores ocorrências, né? 6 e 8. Eu queria 6 e 8. 8 pares é bom para repetir. Bora lá. Repetidas. Veio 8, né, pessoal? Finalmente apareceu 8 repetidas. A gente estava esperando aí uma... Virou 8 repetidas mesmo. Então, foi bom, né? 8 repetidas é bacana. Agora, o próximo concurso tem 8, 9 e 10. Eu ficaria em 10 repetidas. É muito bom para o próximo concurso, hein? 10 repetidas é legal. De tendência, né? Está uma boa tendência. E é uma das... É a terceira maior ocorrência, tá, pessoal? 9 repetidas também é ótimo para o próximo concurso. 9 repetidas, mas eu ficaria nas 10, tá? De caminho. Moldura. Veio 10 na moldura, pessoal. Tem um atraso muito bacana aqui de 9 na moldura. E 9 na moldura é muito forte. Se eu fosse pegar o F14, lembra que eu expliquei ali o F14? Que a gente vai fazer filtros, né? Então, esse é o tipo de filtro que eu usaria no F14, né? Pegaria toda a matriz e ia fixar aí, ó. Tem que ter 9 na moldura. E vindo 9 na moldura, a gente potencializa demais nossos jogos, né? A gente precisa de sorte, né? Tem a tendência aqui de 9 na moldura estar chegando. Então, para o próximo concurso, 9, 10 e 11. E 8 também. Aqui na moldura, bem bolado, né, pessoal? Para o próximo concurso. Mas o mais forte mesmo, na minha opinião, é 9 aqui. Baseado nas estatísticas também, né, pessoal? Nem sempre é só a opinião. É o que eu estou observando aqui na planilha. Números primos veio 6. Veio pela quarta vez seguida, hein? Que sequência de números primos. Pode vir pela quinta vez seguida sem problemas, né, pessoal? Até porque 6 primos é o que mais acontece aí. Um dos que mais acontece. E 5 primos está aí. Também perto. 4, 5 e 6 eu diria para o próximo concurso. Se fosse para filtrar lá igual no F14, como eu falei, 4, 5 e 6. É o que eu deixaria aí para o próximo concurso. Fibonacci veio 5. Veio pela primeira vez. E agora a gente tem aí... Olha só, pessoal. Eu ficaria no 4 aqui, que é o que mais acontece, hein? Mas 5 também é muito bom. 4 e 5. Façam jogos com 4 e 5 Fibonacci para o próximo concurso. Números mágicos, ok. Veio 6. Não é a minha praia. Números mágicos. 6 múltiplos de 3. Veio nesse concurso, né? São 6 múltiplos de 3. Tem tendência aí, ó. Nos próximos concursos, 4 e 3, hein? 3 ainda não sei, pessoal. Está atrasado 23 concursos. Uma média boa, né? A cada 9. Mas o maior atraso é 51. Eu ficaria... Ficaria em 4. 4 é muito bom para o próximo concurso aí. 4 múltiplos de 3, hein? Faixa de soma 185. Ficou aqui na faixa 3 de soma. Padrão de linha, ok. Padrão de coluna, foi quase ok. Coluna 3 veio cheia, né? E agora chegou o momento, né? Chegou aquele momento que todo mundo gosta, que é as dicas, tá? Se você não sabe aonde usar essas dicas, eu dou uma dica aí bem bacana. Que é usar lotorrocks.com, tá? Não sei se eu estou olhando para a câmera aí. Às vezes eu não sei se eu estou olhando, mas eu estou olhando. Lotorrocks.com, pessoal, é muito bacana. Tem fechamentos legais lá para você usar. Pode usar todas as nossas linhas aqui. Vai ter lá um fechamentinho bacana aí para você usar. Então, fica lá dentro do nosso site, tá? Depois acesse bolões.lotomaisfácil.com.br E acesse lá, hein? Tem o Lotorrocks que você pode usar essas dicas à vontade. Então, bora lá. Deixa eu colocar para vocês as nossas dicas. Então, de dica, pessoal, temos dezena 4, 5, 7, 15, 18 de falha. Fixa, dezena 8, 14, 16, 17 e 23, tá? E de 16 a 21 dezenas, dicas. Pega essas dicas, logicamente, troca 2 a 4 dezenas. Minha dica especial é trocar 2 de falha e 2 de fixa. E ir para cima do próximo concurso, né, pessoal? O final zero já passou. Não adianta ficar chorando por 11 pontos, 12 pontos, 10 pontos, 9 pontos. Que não vai mudar nada, né? O que vai mudar é registrar de novo o jogo. Porque só ganha quem joga, né? Fica aí, né? E lembrando sempre, qual que é a melhor estratégia? É a estratégia que é registrada. Porque apenas um jogo tem o potencial dos 15 pontos, tá? Apenas um, pessoal. A gente só precisa de um e que esse um seja o grande sorteado, né? Então, é isso aí. Muita gratidão. A gente se vê aí de sexta e provavelmente no sábado. O Adriano volta na segunda-feira, tá bom? Eu espero, né? Se não for, a gente continua fazendo até quando der, pessoal. A gente tá focado aqui. Então, se inscreve no canal. Não esquece, se inscreve. Ativa as notificações pra não perder a gente vista. Muita gratidão a todo mundo. Vem participar do Filtrado 14 de amanhã. Tá muito bacana esse bolão. Vocês viram aqui algumas tendências. A gente vai forte nessas, né? 9 na moldura. Acho que pra amanhã tá muito forte. Deixa eu ver o que mais. Fibonacci também. A gente viu ali 4 e 5. Então, vamos pra cima, pessoal. Participe dos nossos bolões. Não esquece. Participando dos nossos bolões, você mantém, né, pessoal? Isso é muito importante falar. Participando dos bolões da Loto Mais Fácil, você mantém toda essa estrutura de pé. Que é a estrutura das nossas atendentes. Que é a estrutura do nosso site. Que é a estrutura dos conteúdos gratuitos. Que é a estrutura da gente aqui fazendo as análises, né? Então, a gente precisa muito. Que vocês confiem, né, gente? A gente já demonstrou aí pra muita gente que o trabalho é sério. Que é uma empresa séria. Que é uma empresa que vem crescendo cada dia a vez. Cada dia a mais. Cada ano a gente vai superando aí muitas barreiras, né? É uma empresa que paga seus impostos, né? Impostos pesados, pessoal. Meu Deus do céu. Se vocês soubessem o quanto de imposto que a gente paga, né? Quem tem aí um comércio sabe como funciona. Tá bom? Então, choque com responsabilidade sempre. Nunca joga com dinheiro que não tem. Choque só promessa de 18 anos. Que nós aqui da Loto Mais Fácil não prometemos mais dinheiro. Mas prometemos, sim, muito mais oportunidades, pessoal. Até mais. Tchau. Agora eu vou encerrar. Tchau. Tchau.